Olá pessoal, eu me chamo Claudio Soares e você está aqui assistindo ao canal Mundo das Miniaturas e hoje eu vou falar sobre esse mini carrinho aqui muito interessante mas antes de começar a falar sobre ele, já roda a vinheta logo no começo do vídeo já quero pedir gentilmente para você deixar o like clicar no botão inscrever-se e ativar o botão da notificação para você não perder nada então faz tudo isso aí para me ajudar hoje eu estou aqui com esse modelo impecável e incrível do Honda Civic ou CVCC de 1976 porque a sigla CVCC significa Civic, porque em inglês o C se pronuncia C e o V é V e o C no final esse C é o CC junto aí ficou o CVCC, mas depois a partir da segunda e da terceira geração ele já foi chamado de Civic como a gente conhece que é o CIVIC lembrando que esse CVCC é referente ao tipo de motor dele em breve eu vou falar sobre esse motor aqui mas fique ligado, provavelmente essa semana ainda eu já posto um vídeo falando especificamente sobre esse motor de um novo projeto que eu estou aqui para fazer no canal está referente a isso, então por isso que eu não vou detalhar tanto nesse vídeo então se você quer já saber esse novo quadro que vai ter no canal falando sobre esse motor e para você entender um pouco melhor, já se inscreve no canal se você não é inscrito porque vai ser muito legal, é um projeto novo, um novo tipo de vídeo que eu quero fazer aqui no canal e vai ser muito legal, estou muito empolgado para fazer então por isso eu não vou detalhar tanto nesse vídeo a velocidade máxima desse modelo são 145 km por hora com 0 a 100 em maravilhosos 13,4 segundos ele é um carrinho bem pequenininho dos anos 70 nessa época estava tendo a crise do petróleo então ele não é voltado para ser um carro de corrida diferente da versão do Golf que eu inclusive fiz a análise eu vou deixar aqui nos cards para vocês ele corre bastante, ele é um pequenininho voltado a performance esse aqui não tem uma pila esportiva então ele é voltado ao dia a dia e não a velocidade então esse número aí, 145 km por hora está mais que o suficiente para esse carro aí ele tem um tipo de carro que seria hatch mas ele tem versões sedãs, tem versões 4 portas essa aqui é a versão hatch, duas portas mas ele tem versões 4 portas também esse é a versão sedãs, tem várias versões aí o combustível dele é a gasolina o tipo de câmbio dele é o manual de 4 marchas assim como o Golf tinha uma marcha curtinha esse aqui também tem a potência máxima dele são simples, 60 cavalos de potência ele é voltado à esportividade, como eu falei anteriormente e o motor dele é o maravilhoso 1.5 12 válvulas de 4 cilindros um motor bem econômico e voltado para a eficiência nessa época aí, um dos motores que a gente queria os fabricantes estavam fazendo motores aí para render bastante para ser motores econômicos porque como eu citei anteriormente sobre a crise a gasolina estava valendo ouro nessa época o preço dele, eu dei uma procurada na internet e descobri ele sendo vendido a 2.100 dólares lembrando que essa versão do Civic não chegou aqui no Brasil e o valor lá nos Estados Unidos eu encontrei a 2.100 dólares que converteram dá uns 11 mil reais e provavelmente se esse carro chegasse aqui, como ele é um carro bem antigo ele também estaria nessa faixa, bem provável que seria o mesmo preço de um Uno, de um Celta usado por ele ser um carro bem pequenininho, ele é um carro do dia a dia feito realmente para ser pau para toda a obra ele saiu na Matchbox, na série de 2022 em vermelho essa variação aqui é a variação de 2022 porém ele já saiu em branco, em amarelo e em outras variações também mas a versão que está saindo essa ano é essa aqui, um vermelho bem diferente talvez no vídeo esteja meio rosado e tal, é uma tonalidade de vermelho bem diferente mas não é rosa não tá gente, é vermelha porque a tonalidade dele é um vermelho bem clarinho e uma curiosidade desse modelo é que ele é o sexto modelo mais vendido do mundo lembrando que o primeiro lugar fica para o Toyota Corolla não tem jeito, é o mais vendido do mundo mas ele está no top 10, entrando em sexto lugar como um dos modelos dessa saga do Honda Civic desde essa primeira geração aqui que foi a primeira geração do Honda Civic até as gerações atuais, é um dos modelos mais vendidos do mundo e fez sucesso tanto no Japão quanto ao redor do mundo na Europa, na América do Norte, América Central América do Sul, principalmente no Brasil também essas primeiras gerações não chegou mas as gerações que chegou depois também fez muito sucesso e é um fenômeno mundial e a moto que eu dou para essa miniatura é 10 essa miniatura está espetacular e vale a pena você colocar na coleção principalmente se você gosta de hatch ele fica bem bacana do lado do outro que eu fiz Volkswagen Golf olha que coisa linda, gente inclusive o Golf é de 1976 dá para ver que 1976 foi um ano bem produtivo para carros tanto foi lançado o Golf e tanto foi lançado esse primeiro Civic aqui eles mal sabiam que estava lançando vários tipos de modelos que iam ficar icônicos ao redor do mundo aqui na parte da frente, olha que legal ele está aqui totalmente detalhado com as lanternas a grade pintada em preto e em prata as detalhes cromados aqui tem a logo aqui da Honda escrito CVCC olha que legal aqui na parte da frente aqui tem o local da placa dos faróis de milhas porém não está pintado faz partezinha da base a miniatura como eu falei tem esse vermelho bem clarinho puxado quase para o rosa talvez no vídeo seja até meio rosa mas é um vermelho bem clarinho ele tem aqui as entradas de ar esses detalhes aqui no capô bem legal o vidro é transparente com interior preto os vidros aqui do motorista e do passageiro estão abertos e os de trás estão fechados ele tem lá dentro, está vendo, uma colunazinha que faz parte do rebite do carro está vendo, o rebite ele atravessa o carro até aqui em cima faz parte para, provavelmente para deixar o carro bem estruturado ele é um carlinho pequenininho a miniatura é até um pouco menor do que o Golf porque o Honda Civic ele realmente é menor as rodas são esses estilos aqui antiguinho eu gostei, achei que combinou com a roda mas talvez mais para frente eu coloque um pneuzinho de borracha não sei, estou pensando ainda eu falei que essa versão era de duas portas como eu tinha citado anteriormente a parte de trás também não deixou a desejar está aqui, olha que incrível gente vou focar aqui para vocês olha só, tem as lanternas os faróis aqui também pequenininhos aqui como se fosse um farol extra que ele tem está escrito Honda H-O-N-D-A aqui na placa está escrito Matchbox Dreams olha só puxa ali, Matchbox Dreams está escrito C-V-C-C e embaixo para comprovar que é o Civic está escrito também Civic porque em inglês a gente fala Civic que é C-V-C-C mas está escrito Civic também C-I-V-I-C está vendo? bem bonito os detalhes aqui também tanto detalhezinho de placa tanto detalhezinho de nome a Matchbox fez um trabalho impecável nessa miniatura porque está demais olha que coisa linda gente olha a basezinha dela de puxar para cá a basezinha dela em plástico Honda C-V-C-C 1976 Matchbox esse moldezinho aqui de 2019 provavelmente foi lançado em 2020 teve várias outras variações o rebitezinho aqui normal aqui está pintadinho mas tudo bem base em plástico rodas em plástico e miniatura em metal se você gosta de Honda Civic e você tem outras variações é legal você ter essa aqui essa primeira geração do Honda Civic porque é um carro que apesar dessa variação aqui não ter chegado no Brasil não a miniatura falando do carro em si não ter chegado vale muito a pena colocar na coleção a miniatura porque esse carro aqui fez muito sucesso e como eu falei eu vou fazer um vídeo específico falando sobre sobre o motor dele que em breve vocês vão saber porquê porque esse motor aqui foi um motor revolucionário para a época e foi isso pessoal eu espero de coração que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal me segue na rede social instagram.com barra mundo ponto das miniaturas e até a próxima tchau Tchau